E o Wellington vem chegando para o campo de ataque, tocou a bola para o Casemiro, pode bater para o gol! Gol! Casemiro, do São Paulo! E para quem diz que o time está cheio de volante, dois deles fizeram a jogada. O passe do Wellington e o chute preciso, bem feito, completamente longe do alcance do goleiro Renan. Casemiro manda para o fundo do gol! Abre o placar do São Paulo, o relógio vai chegar a 22 minutos. São Paulo, 1 Atlético 0. Belo chute do Casemiro, hein?